Olá, meu nome é Alex, tenho 22 anos, minhas duas filhas, minha esposa, atualmente trabalho como barbeiro informal aqui na Zona Leste, para eu morar, São Mateus, onde as pessoas precisam de ajuda e poucas pessoas olham por nós, só Deus. E eu sei que tudo isso vai passar, é só uma dificuldade e vai melhorar. Deus olha por nós e é tudo uma fase. Isso aqui tu vai entender, aprendi bem sendo que a minha realidade, tem que vigiar, abrir os olhos pra maldade, um qualquer no bolso vale mais que uma amizade, que atira pelas costas e depois chama o resgate. Nasci na favela, nem por isso sou bandido, triste no aperto destinado a ser rico, luto no dia a dia, enquanto não concretizo, mantendo a ferna em cima porque nele eu confio. Sei que tudo vai passar, é só uma fase, não vou desesperar, é só uma fase. Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase, mas só sobe de nível quem tem força de vontade. Eu sei que tudo vai passar, é só uma fase, não vou desesperar, é só uma fase. Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase, mas só sobe de nível quem tem força de vontade. Eu vou chegar, eu vou buscar, eu não vou desesperar Essa luta eu vou ganhar, não adianta migurar Minha vitória é certa e essa fase vai passar Eu sei que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase Mas só sobe de nível quem tem força de vontade Quem tem força de vontade Aprendi pensando com a minha realidade Tem que vigiar, abrir os olhos pra maldade Um qualquer no bolso vale mais que uma amizade Que atira pelas costas e depois chama o resgate Nasci na favela, nem por isso sou bandido Que se no aperto destinado a ser rico Luto no dia a dia, enquanto não concretizo Mantendo a ferna em cima, porque nele eu confio Eu sei que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase Mas só sobe de nível quem tem força de vontade Eu sei que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase Mas só sobe de nível quem tem força de vontade Eu vou chegar, eu vou buscar Não vou desesperar Essa luta eu vou ganhar, não adianta migurar Minha vitória é certa e essa fase vai passar Que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase Mas só sobe de nível quem tem força de vontade Quem tem força de vontade Que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Eu aprendi com a vida que ela é feita de fase Mas só sobe de nível quem tem força de vontade Eu sei que tudo vai passar, é só uma fase Não vou desesperar, é só uma fase Mãe, mãe, tem pé dinheiro Que a gente precisa Se eu tô distante hoje É pela nossa conquista Não deixa o tempo passar Vai correr no ar atrás dele Que depois que eu estourar Te dou uma casa e uma Mercedes Mãe, tem pé dinheiro Que a gente precisa Se eu tô distante hoje É pela nossa... E aí